Fala pessoal, hoje é um formato de vídeo um pouco diferente, eu estou aqui com o Júlio Lobo, para quem não conhece, vai lá no canal Sobrevivencialismo, vocês vão ver que esse cara sabe tudo de sobrevivência, a gente está aqui trocando altas ideias, mas a gente vai falar aqui especificamente de como lidar com situações perigosas, esse é o assunto de hoje, e o vídeo vai ter um formato muito interessante, eu vou começar aqui no meu canal fazendo 5 perguntas para ele, ele vai responder essas perguntas, todas sobre esse tema, e a gente troca de lugar, e ele vai fazer as mesmas 5 perguntas para mim, só que vocês vão ver no canal dele, fácil, não requer prática nem tão pouco habilidade, eu queria começar já perguntando, peraí que o arpente travou, aqui é assim mesmo, tem tudo, primeira pergunta, qual a situação mais perigosa que você passou? A situação mais perigosa que eu passei, inclusive está em vídeo lá no canal, que foi uma expedição que eu fiz na raça, eu nunca tinha ido para um lugar frio, fazer acampamento, nem nada do gênero, e decidi que eu fui subir o Pico Paraná, que é um dos picos lá perto de Curitiba e tal, e é isso fantástico, é, é um lugar lindíssimo, e é uma trilha relativamente pesada, tem trechos de escalaminhada, e eu tinha um sério problema naquele momento, por conta do entusiasmo, eu caio um pouco na arrogância, de falar assim, não, dá tempo, eu comecei a escalada, foi às 11 horas da manhã, e eu já queria chegar no campo 2, então a gente começou a correr, 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 não respeitando os sinais de natureza, que estava começando a ficar frio, estava chovendo, estava uma situação cada vez mais complicada, e resultado, na hora que a gente decidiu, não, vamos parar, a gente parou no acampamento A1, no caso, estabelecemos campo lá, e eu percebi um grande problema, todos os meus equipamentos estavam molhados, porque eu não tinha sacos tanque, e a capa de chuva da minha mochila, eu acho que ela entrou o mato, assim, por trás dela, da capa, quando a gente estava caminhando, e molhou o equipamento inteiro, então você imagina, né, e aí a gente montou o campo, e quando a gente terminou de montar a barraca, começou a chover, pesado, começou uma ventania aí, eu não sei o quanto estava, mas deve estar uns 40, 50 quilômetros por hora, a barraca quase voando, temperatura caindo, 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 eu acho que o pico de temperatura, o menor pico de temperatura, foram 2 ou 3 graus, e você imagina, roupa molhada, equipamento molhado, não conseguimos cozinhar, então eu não consegui comer, então nós caminhamos do almoço até o anoitecer, sem nenhum tipo de caloria ingerida, então a gente já estava fraco, e assim, foi uma noite, cara, sinceramente, foi a noite que eu pensei, é aqui que eu morro, sabe? Encolhido na barraca, a gente dividiu a barraca, eu e o meu colega, assim, tremendo, sabe? E a gente, cara, o que a gente faz? E a gente pegou um pacotinho de amendoim, tentando comer... Não, não fala não, inclusive essa é a nossa segunda pergunta, eu estou contando as perguntas, porque eu vou ter que responder as mesmas, então... É verdade, verdade. O que você pensou e qual foi a sua reação? E aí pode continuar a sua história. Vamos lá, vamos lá, porque você sabe como é que é, né? Contador de histórias, esse cara caipira, sabe como é que é? Vamos lá, então assim, quando eu me vi dentro dessa situação, né, eu tremendo de frio dentro da barraca, realmente, veio aquela situação, cara, eu morri, eu não sei o que eu faço aqui dentro, porque eu não tinha nem como acender um fogareiro dentro da barraca, já pensou? As chances da tragédia ali eram muitas. E a barraca, por conta do vento, ela estava arqueando e estava começando a condensar, e aí começou a chover dentro da barraca, então assim, cara, foi triste, sabe? E eu pensei, realmente... Pesadelo de campista. Foi, é aqui que eu vou rodar, porque eu deitado e eu só torcendo para ver o sol dentro da barraca, assim, sabe? E não deu trégua a chuva em nenhum momento, e eu pensei, tá, eu entrei assim numa situação ansiosa, quase que de pânico, né? E foi tenso. Terceira pergunta, então, vai direto nesse mesmo assunto. O que que essa experiência te ensinou, Júlio, e o que que você pode passar para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão assistindo aqui, eu tenho mania de falar telespectadores, tenho mania de televisão. Mas o que você pode passar para as pessoas que estão assistindo a gente, que você aprendeu nessa situação específica? Então, primeiro ponto é, prepare-se e não seja arrogante, né? Porque quando você está indo para uma viagem, você tem que respeitar os sinais que a natureza vai trazer para você, para que você não entre numa enrascada. Eu me coloquei nessa situação por inexperiência. Então, não dê saltos muito grandes nas suas aventuras. Se você nunca for para um lugar frio acampar, não vá para um lugar frio acampar em cima de uma montanha, né? Vai com calma, né? Respeite o seu processo de aprendizagem para você não colocar a sua vida em risco numa situação como eu, né? Que as pessoas acham que a gente faz vídeo e tal, não erra. Não, erra bastante, né? Então, isso é importante. A gente aprenda pelo menos um pouquinho com o erro que eu tive e tive sorte de sair dali também, né? Bom, vamos para a quarta pergunta, então. Na sua opinião, existe um nível de ansiedade saudável numa situação como essa? E se existe, qual é esse nível? Olha, eu acho que certa ansiedade é importante. Afinal, sua vida está em risco, né? Quando você está com frio, com fome, seja lá o que for. Se sua vida está em risco, você precisa se movimentar para a ação. E se você não tivesse ansiedade nenhuma, você vai falar, não, está tudo bem, vou ficar aqui e vou morrer feliz, né? Então, sim, você tem que estar preocupado, mas existe uma linha tênue entre estar preocupado para fazer alguma coisa para se salvar e estar em completo pânico, né? Então, o pânico não ajuda em nada. O desespero, a quebra emocional não vai ajudar em nada. Você vai sentar e chorar, mas ninguém vai te resgatar do mesmo jeito, né? Isso é uma coisa que eu percebi. Quando eu estava lá, eu percebi que mesmo que eu gritasse por ajuda, ninguém ia ir ajudar ali. Ninguém ia aparecer com o helicóptero e falar, Júlio, vamos para cá. Não, não tinha isso. Você vira, está na sua mão. Era eu, né? E a sensação de desolação, de estar sozinho e de que só você ali pode se ajudar é uma coisa que é desesperadora para quem nunca vivenciou isso, né? É uma coisa que pode te apoderar de você e ficar naquela assim. Mas, então, assim, eu acho que desenvolver ansiedade é importante, mas sob controle. Quando você começa a perder controle dos seus pensamentos, começa a virar aquele turbilhão de medos e incertezas, aí você tem que parar, respirar, porque isso não vai te ajudar em nada. Entendi. Show de bola. Quinta pergunta e última pergunta. Lembrando, depois a gente vai trocar de lado, mas eu vou responder essas mesmas perguntas, mas vamos lá. Quinta pergunta é a seguinte. O que você dá para uma pessoa normal para ela manter o autocontrole em uma situação como essa, ou em outra qualquer, que seja uma situação típica de desespero? É, eu sempre digo que se você tiver a oportunidade, treine antes, né? Como eu disse, vá treinando, aumentando a intensidade dos seus estímulos cada vez mais. Então, não dê saltos muito grandes, como eu já disse anteriormente. Mas o ponto principal é, é, calma. Eu sei que na hora é fácil a pessoa falar, não, mas como assim? Calma, né? Mas respira, senta, pensa com calma. O que você pode fazer? Porque, é como eu disse, se você está sozinho, não adianta chorar, não adianta gritar pela mãe, não adianta rezar. Ninguém vai te ajudar ali. O que vai realmente te ajudar são ações. Então, começa a criar aquela casca racional, sabe? Aquela casca que você fala assim, tá, eu estou com medo, mas vamos lá. O que eu preciso fazer agora para sair dessa situação? É esse pensamento operacional que você tem que começar a criar, sabe? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não pensar. Nesse momento, não importa o que você pense, sim, o que você vai fazer da situação. Então, sai para acampar, sai para fazer as coisas e você vai ver que em alguns momentos você vai encontrar por dilemas, vai encontrar situações onde você vai ter que fazer para resolver. E aí, você começa a criar essa mentalidade. Então, vai para o campo, cara. Vai para o mato. Se você ficar no sofá, se você ficar na is deitado assistindo o vídeo, não vai rolar, não. No shopping não rola, no shopping. Não, no shopping é complicado. Show de bola. Bom, se você gostou desse tipo de formato, dê um joinha, escreva nos comentários. E agora a gente vai trocar de lugar. Eu vou sentar ali e ele vai fazer as mesmas perguntas. Só que isso, você vai assistir no canal dele. O link do canal dele está exatamente aqui na descrição do vídeo. É fácil, vou colocar aqui também em GC. Olha ele passando aqui, está vendo? Para cá, não sei. Não sei quanto dia ele está passando. Mas veja as minhas respostas para as mesmas perguntas. Veja se eu vou concordar com ele ou discordar no canal sobre vivencialismo. Valeu, pessoal. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.